Carro novo, carro novo, carro novo, deixa o like, se inscreve, Aston Martin, é o DVX esse aqui, né? Acho que é, o DVX. DVX, corredindo o Gás, você criou, né, a Gás Pé, essa Mini Gautry, né? É meu amigo. Pô, a gente já bateu na cara de mal. Oh, que isso, é só no meu, só pode no meu. Poxa, sai pra lá, velho. Que isso, não é de que nesse, é do que a troca não, né? Você nem toma a porra, velho. Que isso? Você só pode bater com a cara, ele é o que suculência. A árvore ali, oxi. Como em casa, posso ficar com vocês. Pode, pode, pode. Carrinho aí do HSP. É, pois é. Rapaz, o dia que eu fui na casa do Zói. Aí começou a mentirada. Não, não, mentirada não, o cara vai no banheiro. Toda vez. Desculpa, deixa eu falar. Eu vou dar uma peraí, eu vou dar um vídeo aqui nesse canal. Deixa eu, não, eu nem acabei de falar, eu nem acabei de falar. Se eu fosse, calma, se eu fosse a galera inscrito, eu ia assistir só as corridas. Porque toda corrida é uma mentiraiada, uma cantação de história da nada. Agora você vai me falar se é mentiraiada ou se não é mentiraiada. Você vai falar se é mentira ou é verdade. Pra não falar que eu tô inventando história. Vem lá na casa do Zói, de boa, mexendo nas paradas e tal, não sei o que. Aí ele vai... Não tá de cagar, vou ali, já volto. Foi lá no banheiro e tal, não sei o que. Beleza, foi no banheiro. Aí contou lá na conversão de boa, eu falei, ah, vou no banheiro também, dou vontade de ir no banheiro. Fui no banheiro. Mano, tu vê que o cara usa mangueirinha com gosto, porque a mangueirinha fica jogada do chão, os vasos tudo moiado. Nossa, fala que é mentira, Zói. Fala que é mentira. Não, o que que acontece? A mangueirinha jogada, tipo assim, a mangueirinha tá lá. Pô, me usou, me jogou fora, velho. O que acontece, eu vou dar um papo para vocês. O que acontece, aqui em casa eu não furei o encaixe ainda no azulejo, porque casa alugada eu fico meio assim de furar. É só colocar com um negócio. Isso, é. Está faltando fazer isso ainda. Ela não fica jogada quando for certo, ela fica em cima do vaso. Só que, mano, eu sou meio... Não, minha mulher briga comigo por causa disso. Você reparou isso, mas minha mulher briga comigo. Por quê? O que eu faço? A mangueirinha aqui é pressão total. A água deve sair uns 5 por hora. É para tirar a bosta mesmo. Que caraca! Ela já bate... E eu, se eu tiver dado uma cagada grossa e o botão ainda não estiver fechado e eu dar uma mangueirada dentro, a água vai lá para dentro. Internamente. Meu Deus! Aí, o que acontece? Realmente, eu tenho essa mania que é ruim. Eu espirro, aí vaza água, né? Não merda, né? Mas a água, só água. Fica no acento, né? E aí eu jogo para o chão, velho. Meu pai é bruxo. Mas a minha mulher fica brava porque ela vai sentar correndo, às vezes, para fazer um xixi. E, às vezes, está um frio do caralho, imagina? Um frio do caralho. Ela vai lá, arrei as calças, vai e senta no vaso. O vaso está todo molhado, tá ligado? Isso aí é verdade mesmo. Aí você não colou o negócio até hoje porque tu é um vagabundo. O cara me compra... A última vez que eu fui na casa dele, eu fui de carro. Aí tem o quê? Tem uns três meses mais ou menos isso. Tinha lá no banheiro, em frente ao vaso, um acento para colocar no vaso, lacrado. Porque, né, ele ia colocar porque minha mulher ia, minha filha ia e tal. Não colocou. Fui embora, beleza. Passaram-se três meses, ele diz, olha, Lloyd, chega aqui para nós fazer uma mudança. Mandar uns negócios aqui e tal, não sei o quê. Fui. Chego lá, o tempo que está lá em frente ao vaso, do mesmo jeito que estava, o acento. O cara não colocou um acento no vaso. É porque você não entendeu a ideia. Eu comprei o acento no vaso por causa... Porque aqui em casa, galera, tem dois banheiros. Um no quarto, né, que eu e a mulher que usa, e o banheiro da galera que vem e tal, tudo porra. Porra, o Lloyd ia vir com a família, eu falei, porra, mano, sem acento, né, a filha do Lloyd, pequenininha. Vai cair lá para dentro do vaso, né, mano, sem o acento e tal. Vou comprar um acento. Ah, vem falar do acento que eu tenho uma crítica aqui. Bom lembrado que eu falei do acento. Falei, vou comprar o acento, né. Comprei aqueles acento fit, que desce com suspensão a ar devagarinho. Beleza. É, porra, rola vinte e quatro, ele deu o perfil baixo. É, para ele sentar aí. Tudo sem soar, velho. É, ele desce devagar. Não, eu sei. Quando você senta, ele chega e faz... Não, não, não. A tampa desce devagarinho. A tampa desce devagar para não bater. Ah, tá, tá. É. E aí, beleza. Chegou aqui, é... Daqui a pouco a gente não colocou. Na correria e tal, eu não coloquei, o Lloyd também não colocou. E eles cagaram sem tampa mesmo. Eu falei, ah, já que ninguém usa esse banheiro, aí foi deixando, mano, porque ninguém usa. Ah, eu acho que você foi o único que veio aqui em casa, Lloyd. O dia que você veio de carro, para depois de moto de novo. No muito, o Bodinho veio uma vez. Ninguém veio aqui em casa, aí acabou ficando. E a minha crítica é que você montou essa porra e já estragou. Ah, mas aí a culpa não é minha não, o negócio é o seu lá, oi. Estragou em que? O que que estragou? Não, ele não desce devagarinho a bolsa ou a bolsa, diabo. Não, então a culpa não é minha, a culpa é o produto vagabundo que você compra. Sei lá que conta. Vagabundo nada, foi R$250,00 daquela bosta. Que? Cê é doido, paga R$250,00 quanto não aceita de vaso? Tu tá comendo bosta. Pô, aqui é caro as coisas. Caraca, mas pelo amor de Deus. Só porque eu tenho até suspensãozinha arca... Não, eu ia comprar normal. Poxa, eu comprasse um aí de 100 pontos, velho. Ele é mais confortável. A única diferença dele para os outros. O do Lloyd merece uma qualidade, tá vendo? Mas o que estragou não foi porque eu montei errado não, velho. O que estragou foi porque o negócio tinha uma qualidade. Não porque eu tô falando que você comprou o negócio, mas a empresa é que tem que arcar com isso. Não sei. Mas eu acho que tem hora que ele faz, tem hora que ele não faz. Eu acho que é a mão de obra mesmo que não foi qualificada. Não, velho, não tem o que fazer. Só sei colocar o parafuso e acabou. É só isso que tem que fazer o negócio, mais nada. E você conseguiu estragar. Ah, tá beleza então. Tá vendo? Mas eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Olha, eu comprei um asco. Não, agora aquela porra, cara. Eu tomei até um susto. Eu baixei ela, ela pá, eu falei, uai gente. Eu também achei que o Lloyd merece falar assim. O Lloyd tinha acabado de sair do banheiro. Quando eu entrei no banheiro o míssil de guerra tava lá. O Lloyd nem comparou ele. Eu achei que ele ia falar isso também. Ai, viu? Eu não falo mentira não, velho. Eu também não. Eu também não. É mentira então que você às vezes vem aqui e fica dois dias sem tomar banho? É mentira? Mentira. Mentira. Um dia. Um dia. Eu nunca fui na tua casa e pedi tomar banho. Nunca. Um dia. Aquele dia que nós colocaram o Tati, eu falo assim, é tarde, eu vou tomar banho. Eu já tá tarde, eu tô cansado. Eu tomei, filho. Pergunta a Tati. Eu tomei banho. Eu tomei, rapaz. Eu tomei banho. Olha só. Olha só. Olha só. Então tá. Eu tomei porque a gente pediu uma pizza ainda, velho. De todas as vezes que você já veio aqui em casa. Contando aqui e na minha mãe. Você nunca ficou uma noite sem tomar banho pela saúde da sua filha? Olha. Noite. Um dia sem tomar banho. Que eu me lembro não. Ah, que eu me lembro dessa. Que eu me lembro de um dia sem tomar banho. Mas eu não fiquei não, velho. Não fiquei, cara. Você ficou uma vez, velho. Você falou assim, pô, velho. Dia da espuma. Dia da espuma. Não, mas aquele dia não deu, né? Aquele dia eu cheguei tarde na sua casa. Cheguei nove horas da noite na sua casa. Fui colar espuma no seu estúdio lá. Fiquei até três da manhã. Como é que eu ia tomar banho? Incomodar os outros? Eu fui dormir, velho. Amanhã. Eu tomei banho de manhã. E aí? Não fiquei sem tomar banho. Você não. Você ficou um dia inteiro sem tomar banho. E a noite inteira tomar banho. E não escova a dente ainda. Eu tomo banho se for necessário. Se não for necessário, eu não tomo banho. Eu trabalho em... Eu faço banho com autoridade. Olha só. Aquele cara... Eu trabalho em casa, no sul, então eu não tomei banho não. Eu também, eu também. Putico fedendo, rurrinha. Não, eu lavo. Eu tenho chuveiro. Meu cu fica limpinho. Ai, meu Deus do céu. Que cago. Beleza. O cara tá só banho tcheco, velho. É tcheco debaixo do palco, tcheco no saco. Acabou. Eu vou tomar banho todo dia, velho. Todo dia. Mentira. É... Véi, é desnecessário. Você toma banho, você fica em casa o dia inteiro sentadinho aqui no ar condicionado. Num frio danado. No calor eu tomo. Obviamente que no calor nem a água tem como não. Fica... Não é soa mesmo. Mas no frião mesmo, 10 graus, 12 graus, eu vou tomar porra nenhuma. Eu tomo dois em dois. Você tá vendo aí? Eu tô em dois dias. Eu não tô nem aí. No frio. No frio é dois em dois. Ai, você tá ficando. Tem um banho de uma água, velho. Vai ter um monte de gente aí que tá assistindo o vídeo aí que vai se... Deixa aí nos comentários, galera. Você toma banho do frio. Do frio é o que tá fazendo? Você toma banho de dois em dois dias ou você toma banho todo dia? É preciso. E você não sujar lá. Ficar em casa, quietinho. Se você fica... É... Eu, pelo menos, eu fico aqui em casa de parte do ar condicionado aqui. No dia em que eu tenho que sentar, eu tomo banho, velho. Tá, velho? Você senta automaticamente, essa bunda vai suar, velho. Ele transpira. Ele transpira parado. Mas aí eu vou te perguntar, sua casa tem chuveirinho de cu? Não tem. Aí você tem que tomar banho. Meu Deus. Porque seu roba fica cheio de bosta. Pra quem não sabe, eu vou dar uma explicação. Se sua casa não tem chuveiro, você não limpa o seu cu, você esfrega bosta. A verdade é essa. Porque esfrega bosta no seu braço, vou te dar um saco de dinheiro. Não, você tá limpando a bunda com o meu. Ô jovem, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Você caga. O seu cu fica cheio de bosta, filho. Você não tem chuveirinho. Não joga água. Como que você limpa? Passando papel. Não é? Passando papel. E o banho? Não, não é? O chuveiro ali acabou. Não, viu? Mas não tira nem o excesso não do papel, esse do banho? O quê? Tem que tirar, senão você pisa na merda, né? Ai, cara, você tá vendo aí mesmo? Tem que tirar, velho. Isso aqui, pariu. Quando eu for tomar banho na casa do banho, eu vou... Ou então usa lencinho obedecido. Por entrar no banheiro, vai ter uns pedaços de chocotone lá, ó. Na casa de quem? Aí. Peda de chocotone. Na casa de quem? Não tinha que eu for sacado pra levar banho aí. Aí não tem chuveiro, chuveirinho. Que isso, cara. Aqui tem uma vez. Você lava a bunda e não vai no chuveiro aí. Ó aí. Aí você põe só... Imagina o Lloyd. Toda... Toda vez que eu uso banheiro, eu uso no chuveiro, velho. Imagina o Lloyd. Imagina o Lloyd. Pera aí. Caguei. Aí vai com a bundinha assim, ó. Não, eu faço papel ali primeiro. Tá ficando doido. Né? Olha lá, mano. Joga na bundinha aqui. Eu vou olhando a bundinha. Ah! Poxa! 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 Coloca aí, galera. Eu quero saber se na casa de vocês tem mais gente com mangueirinha ou sem mangueirinha de tobra. É a ducha do c... Caralho. Eu sou acostumado com a ducha do c... Se eu cagar na casa de alguém e não tiver ducha pra tirar o excesso, eu acho que tô cagado. Confira. Com o lenço imedecido. Eu vou falar? Ah... Vão na casa dos outros e vai falar assim, Ô moça, você tem um lenço imundecido na Mônica. Agora a Mônica tá... Se você for na casa, tem que ser com ele, depois falando aqui em casa. Isso aqui em casa não tem mangueirinho, mas aqui em casa tem um monte de lenço imundecido. Ah, que lenço imundecido o quê? Ah, então não vai pra casa da cachorra. No dia que eu for aí, eu quero lenço imundecido na Mônica. Não, no dia que eu for aí, eu quero lenço imundecido na Mônica. Não, na Mônica é bom, não tem cara, não tem cara, é a mesma coisa que eu... Não, filho. Não, você quer o quê? Os lenço imundecido lá do lado deve ser papel, como é que chama? Aquele papel normal com o time, ou então... Seu nariz, ô filha da mãe, eu uso na minha filha isso aí, ô seu otário. Dela, é dela. O quê que saiu da Mônica? Tadinha da menina, olha, usando o negócio da sua filha. Tem que ter vergonha. Já tem o Danoninha. Não tem o que compro parada. Não tem o que compro. Você toma o Danoninha da tua filha... Não tomo não, não tomo não. Eu não bote o Danoninha não. Esses pais de hoje em dia... O qual é mesmo? O dia que o lá de fulano se inclinou, é sacanagem. Deus que me perdoe. Mas quando eu vou no mercado, eu compro muita coisa gostosa e tal. Pra criança, pra minha filha. Vão vira e mexe no cabo tomando alguma coisinha. Não, não, não. Eu falei isso não. O que eu falei foi o seguinte. Eu vou no supermercado, eu compro as paradas, salgadinho. Ela vai lá, quando ela pega o salgadinho aqui, ela abre o salgadinho, coloca no potinho e deixa o resto do salgadinho no pacote. Aí eu vou lá e acabo com o pacote. Ela chega... Você comeu o pacote todo. É isso que eu faço agora. Vou lá comprar... Comprar falando que é pra ela, que é pra mim, não. Nunca. É isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí se tem mangueirinha em casa. É nóis, valeu, falou e até a próxima. Fui! Tem que ter. Toma banho. E não esfregar. Toma banho.